Música Vamos ficar bonito, é começo, é começo 5, 4, 3, 2, 1 E a gente está na trilha que está Música Música Venha acompanhado aqui mais outros minutos Vamos pegar a lista aqui certinho e vou passando E vou no domínio da história partida agora aquele verão Música 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 Música